Estatais, pra gente começar. Vocês teriam estatais na carteira durante o governo do PT? Quer começar? Cara, quero o que eu tenho. Eu tenho o Banco do Brasil, tá com uma alta bem expressiva ainda na minha carteira. Caiu nos últimos dias bastante, né? Eu realizei um pouquinho antes das eleições. Só que o Banco do Brasil, ele tá tão barato e tá pagando dividendos, e ainda tem uma perspectiva tão boa, que ele ainda tá ali na carteira. E eu tenho Sanepar também, mas eu não sei se vai empatar tanto. É estadual, né? É a entrada do... Mas de uma carteira grande que eu tenho, o único ativo é o Banco do Brasil, e ainda tá com uma alta pagando dividendos. O Banco do Brasil, ele tá tão barato, que eu acho que ainda tem que ficar de olho. Agora, a depender de quem vai entrar lá, o que vai fazer, aí a gente pode olhar com outros olhos. Mas começar a aportar agora, eu não sei se eu faria, não. Nas estatais. É, principalmente Petrobras. Hoje, já tivemos aqui declarações sobre a distribuição de lucro, né? Você pode entrar falando isso. Que beleza. Então, a gente sabe que o maior escândalo do mundo foi na Petrobras. É uma mina de dinheiro. Eu não posso acusar ninguém, né? A gente não pode nem acusar do que a pessoa é culpada hoje em dia. Então, eu não vou acusar do que vai acontecer no futuro. Mas eu acho muito difícil não ter nenhum rolo no futuro na Petrobras. Porque é muito dinheiro, muita diretoria, muita coisa. Já estão falando em refinarias. É próspero, né? Então, é fácil de... É um negócio, assim, que provavelmente vai ter rolo ali. Não sei se você quer falar. Até dos dividendos de hoje, né? Que já teve declaração. Só falando de Petrobras aqui. Petrobras, no Banco do Brasil, em 12 meses subiu 44%. Paga 9,3% de dividendos. Então, realmente está muito atrativo. E é uma empresa que está sendo negociada com desconto frente ao seu valor patrimonial. 73% do seu valor patrimonial. Ou seja, é mais barato comprar Banco do Brasil na Bolsa do que tentar fazer um do zero no final das contas. Então, é uma empresa barata. Você está comprando R$10,00 por R$7,00. Exatamente. Mas você não acha que está caindo num viés? Porque você falou, eu tenho e vou segurar. Mas se eu não tivesse, eu não comprava. Não é melhor vender, então? Então, exatamente isso. Por isso que eu vendi um pouquinho. E hoje eu não aportaria muito no Banco do Brasil. Mas é o que eu te disse, está tão barato. Ainda está abaixo do valor justo e pagando dividendos e tendo um lucro muito grande. Você vai segurar. E aumentando. Não, ele está aumentando a carteira. Porque o que acontece com o Banco do Brasil? Ele tem agro, que é um segmento muito bom. Ele tem crédito consignado. Que você tende a ter uma inadimplência menor. E o Banco do Brasil começou a atuar com crédito para os clientes de uma forma que ele não atuava. Então, o cara era cliente do Banco do Brasil e ia pegar dinheiro no Itaú. Ia pegar dinheiro no Bradesco. Então, o Banco do Brasil começou a olhar para a rentabilidade do próprio cliente. E isso está dando um lucro absurdo e vem crescendo. Quer dizer, é um banco que tende a continuar bom. Qual seria o grande problema? De repente, uma nomeação muito ruim. Agora, vamos imaginar um cenário médio que me faria continuar aportando no Banco do Brasil? Entra o Meireles e coloca um nome extremamente técnico no Banco do Brasil. Será que por um ano, um ano e meio, ele não consegue resistir a toda a pressão política? Porque acho que a pressão política é com o tempo. Você lembra do Joaquim Levy com a Dilma no segundo mandato? Não aguentou. Não aguentou. Foi muito rápido. Então, agora, caso deem para o Meireles o comando de algumas coisas com a porteira fechada, eu acho que pode resistir durante um tempo. Petrobras, eu acho praticamente impossível darem para alguém de porteira fechada, porque é do partido. É, eu recebi aqui, ó, um... Os acordos de leniência, assim que fala? Isso. Da Petrobras recebeu 6,7 bilhões de volta, né? Do que não foi roubado, né? Não, foi que tinha sido desviado e aí voltou para os cofres da Petrobras. Isso é o que voltou, isso não foi o desviado, né? É, foi o que voltou. 6,7 bilhões. Mas qual foi a declaração sobre os dividendos da Petrobras? Não, mas eu não vi, saiu agora, né? A Glaze reclamou da distribuição dos dividendos da Petrobras. Ah, ficou chateada que estão dividindo, estão dando muito dinheiro para o povo. É que o dinheiro é para o povo, tem que ser do povo, não tem que ser dos investidores, né? Curiosamente, o povo é o maior sócio da... E eu sempre falo, falando das estatais, o Banco do Brasil eu acho barato, a gente tem na carteira. Acho que a expectativa é manter, porque tem um fator, assim, interessante quando você fala de bancos. Porque bancos, no Brasil, né, é o setor ali que mais entrega resultado. E aí quando você tem um governo que fala assim, poxa, cara, está dando muito resultado isso daqui, vou tributar. O que é que você faz? Você fortalece o oligopólio de resistente. É verdade. Você dificulta a entrada de novos entrantes, você fortalece os que já estão lá. O Banco do Brasil já está lá, ele não precisa de novos benefícios fiscais, né, para ele crescer. Não, ele só precisa estar ali. E se você dificulta a vida de outros bancos, vários bancos, inclusive digitais que estão aí, para aumentar a concorrência e pegar um pedaço desses grandes bancos, você só os fortalece. Então acho que esse é um ponto. Segundo, ele está muito descontado. Terceiro, o maior medo do mercado é que passe, né, com uma indicação não técnica para o Banco do Brasil, a gente comece a afrouxar as condições de conceder crédito e reduz a taxa, né, de maneira artificial. Só que, poxa, qual que é a expectativa? A maior doador do PT é a família do, um dos maiores, né, do Itaú. Então acho difícil o juro diminuir a concorrência com o banco. Mas aí tem um ponto, né, por exemplo, Itaú e Bradesco subiram muito na segunda-feira. E aí eu concordo, porque se simplesmente eles vão tributar mais bancos, isso afeta muito mais o pequeno em comparação ao grande. A gente não vai abrir um banco. Por exemplo, desistimos do banco. É a chamada tragédia dos inteiros, né, se você vai e cria uma nova legislação, por exemplo, para negócios que falam, ó, todo mundo agora tem que ter 60 dias de férias no ano. Uma empresa grande tem muito mais poder para lidar com isso, até fazer a conta de quantos vai ter que contratar a mais, em comparação com uma empresa pequenininha que tem dois funcionários, o cara até faz a conta e chega à conclusão que tem que contratar 0,6 funcionário a mais. E aí fica complicado. Ele tem que contratar um a mais, abrir mão de margem, ou ficar com um a menos. Se ele tem menos margem, consegue reinvestir menos, fica menos competitivo. Então esse tipo de legislação no Brasil, tudo que você faz para piorar um certo setor, ajuda quem é grande, prejudica quem é pequeno e cria um oligopólio no final das contas. Mas sobre o Banco do Brasil, acho que o principal medo é esse, que fez com que ele caísse muito em comparação aos bancos privados que subiram para caramba. Porque nos próximos dois anos, o presidente do Banco Central vai continuar sendo Roberto Campos Neto. Só depois que vai entrar alguém indicado pelo Lula. E o Roberto Campos Neto veio com uma agenda pró-competição. Surgiu o Pix, por exemplo. O Pix acabou com receita que o banco tinha de TED e DOC, por exemplo. Pegou muito rápido. Veio essa questão do Open Banking, compartilhando dados, o que ajuda os bancos pequenos em comparação ao grande, que o grande tem um histórico de dados muito longevo sobre as pessoas, consegue conceder crédito melhor. Ele sabe, ah, Bruno, eu te conheço há 10 anos, para você eu posso cobrar uns juros mais baixos. O banco novo que não me conhece, não tinha acesso a dados, ele não poderia ser tão bonzinho, digamos assim, ou não tão malvado, porque os juros no Brasil são altos, na hora de conceder crédito. Agora, se ele tem os dados, ele consegue. Então eu acho que a gente deve ter uma agenda menos, pelo menos menos pró-competição depois do Roberto Campos Neto. Só que o Roberto Campos Neto é independente do Banco Central. Isso está assegurado, está em lei. Leis podem mudar, mas pelo menos está assim por enquanto. Só que quem tem banco público não precisa do Banco Central. O Banco Central pode manter a Selic em 13 e simplesmente por ingerência política, Caixa Econômica e Banco do Brasil começar a conceder crédito a rodo, o que iria prejudicar o banco, porque ele vai estar concedendo crédito por juros baixos para pessoas que têm um histórico de inadimplência e não devem pagar, por exemplo. Perfeito. Você não acha que a gente tem um risco grande disso acontecer com o Banco do Brasil? A gente tem esse risco. Eu acho que ele está precificado. Tanto é que ele está sendo negociado com desconto sobre o seu valor patrimonial. A gente entra naquele lance lá que se todo mundo espera que algo aconteça, muitas vezes o resultado desse fato, ele não impacta muito o preço. E segundo, eu acho que em 2023, a gente vai observar queda na taxa Selic. Então não vai ser um movimento que, se acontecer, vai estar sendo observado somente por Banco do Brasil. Ele vai estar sendo observado por outros bancos. Então, poxa, o Banco do Brasil tem uma justificativa. Fala, abaixa a taxa de juros, tudo bem. Estou abaixando aqui, junto com o Itaú, junto com o Santander e tudo mais. Então acho que isso, a chance de surpreender positivamente, do meu ponto de vista, é maior do que negativamente. Agora, Petrobras, não, acho que não. Petrobras, como a gente tem a expectativa de um ambiente inflacionário desafiador, em primeiro lugar, porque, pensa só, o que incomoda mais as pessoas no dia a dia? É você ir no mercado todos os dias e ver uma cebola subindo 120% nos últimos 12 meses, mamão, poxa, arroz, feijão, subindo muito, ou aí você chega lá no mercado e fala, poxa, o PIB, cara, está devagar, hein? Nossa, olha a taxa do PIB, hoje cresceu menos do que o esperado. É o preço ao consumidor. É o preço ao consumidor, é a inflação. Então, olhando as duas estatais principais, Petrobras e Banco do Brasil, qual que é a maior chance do governo, de fato, interferir num cenário que começa a pintar negativo para ele? Através da inflação, que impacta muito mais a opinião popular do que a atividade, do que o PIB. Através da Petrobras para conter a inflação. Exatamente. Então, para mim, a chance muito maior de acontecer é em uma Petrobras do que no Banco do Brasil. Também acho que por isso que eu continuo com o Banco do Brasil. É como se fosse o seguinte, aquilo que você está falando do viés comportamental, está neutro para mim. E é meio louco, porque... Está negativo, mas está tão barato que fica neutro. Eu acho que o Banco do Brasil está muito barato, mas está neutro no momento por causa disso. Só que pelo histórico do governo, ele não irá fazer isso, de diminuir uma taxa, por exemplo, para o Banco do Brasil concorrer com os outros bancos, porque a gente sabe que existe um lobby dos bancos e me parece, eu que vejo, acompanho o mercado, que esse lobby foi para o Lula. Me parece que esse lobby foi para o Lula desde sempre. Não à toa que os bancos ganharam muito dinheiro mais com o Lula. Só uma questão, eu vejo muita confusão aqui no chat da galera falando que o Lula vai taxar os riquinhos, vai taxar isso, vai taxar todo mundo. E como a gente fala aqui sobre economia, é muito curioso como as pessoas se preocupam mais com o que ele vai taxar do que como ele vai gastar. Então, uma coisa que vai ter muito impacto é a criação de 13 novos ministérios. Então, ao invés da gente gastar dinheiro abrindo um postinho de saúde ou botando um ar-condicionado num colégio público, o que você vai fazer? Você vai aumentar a máquina que vai cuidar disso. Quer dizer, é o gasto mais ineficiente que tem. Então, as pessoas deveriam se preocupar menos em taxar e sim como a gente gasta. Só que isso é uma coisa que colocam na mente das pessoas. Se eles dessem dinheiro de auxílio, era muito melhor para a população que não ia passar no meio do caminho de ninguém, ninguém ia desviar, do que eles gastarem o gasto público que as vantagens não são diretas. Durante a pandemia só deu certo a história do auxílio porque foi direto no CPF da pessoa na Caixa via aplicativo as pessoas abrindo conta, resolvendo que se tivesse que passar por prefeitura no esquema do chequinho, cara, ninguém tinha recebido. Ia roubar um pouco, né? Ia sair. Inclusive, a Dani veio aqui no podcast, ela explicou um pouco a presidente da Caixa de como que aconteceu esse auxílio. Foi muito legal a forma que ele colocaram em prática. As pessoas têm esse viés de que a mais ministérios é bom, né? Porque agora vai aumentar a qualidade do serviço público exclusivo daquele ministério. Nos Estados Unidos tem 15, né? E você... Gabinetes. E, poxa, você pode pegar e comparar qualquer serviço público oferecido por lá e por aqui, né? Qual que você acha que é melhor? Ah, a pesca no Brasil é mais produtiva quando a gente tinha o Ministério da Pesca ou lá nos Estados Unidos era melhor quando estava embarcado junto num gabinete, né? Lá, único. Poxa, então, você separar em ministérios não é significado de que você vai ter um serviço mais eficiente? É que você precisa alocar, né? Acomodar os aliados. Acomodar os aliados. E só do Banco do Brasil para terminar, inclusive nos... nos primeiros mandatos... nos mandatos do Lula, o lucro do Banco do Brasil foi, inclusive, maior do que a média dos outros bancos, né? Então, poxa, se a gente... Pegando o histórico, então, não seria ruim manter Banco do Brasil na carteira, apesar dessa nebulosidade à frente. No meu ponto de vista. Já Petro... Agora, Petrobras, né? E aí E aí E aí E aí E aí